O que é isso? Amém. 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 A pessoa é uma pessoa não sabe que a gente não sabe, ela fará. E, boa vez, eu vou mandar. A gente não tem jovem os jovens, os goneam os jovens. A gente não tem jovem os jovens, os jovens virem os jovens. Amém. Não, não, não. Obrigado.